Hoje também tem Fluminense e Grêmio no Engenhão e o Deco tá de volta. De novo, o assunto é ele. Mas não é a mesma reportagem que você assistiu ontem. É só reparar no visual de Deco. Na segunda-feira ele preferiu não dar entrevistas, porque estava barbudo. Como nós mostramos no Globo Esportes. Disse que estava com a barba por fazer e tinha esquecido o barbeador. De pele lisinha, a explicação. Só porque eu não tinha dado tempo, não trouxe nada. Mas não por essa vaidade toda, não. A esperança de reação do tricolor. Deco volta ao time hoje. E com ele o Fluminense tem outra cara. E o mais importante, tem outro aproveitamento. É a garantia de criatividade no meio campo. O que faltou na derrota para o América Mineiro. E pode ser essencial contra o Grêmio. Terceiro colocado a cinco pontos de Corinthians e Vasco. O Fluminense precisa vencer para manter a esperança de conquistar o bicampeonato. A gente deu menos possibilidades de título que a gente gostaria, mas a gente ainda está na briga. Além de Deco, voltam Carlinhos. E de Guinho, que vai substituir Edinho, suspenso. Ao menos pelo que a Bel Braga mostrou no último treino, sob os olhares de 300 torcedores. Muitos ali, no feriadão, para curtir, assistindo a curtição dele. Um assunto que vale ser notícia dois dias seguidos. Com ou sem barba, uma atração até de brincadeira. Com ou sem barba, uma atração até de brincadeira.